Leonardo Silva Revisor d'Alaro Revisor d'Alaro Revisor de Alas Revisões Hoje de manhã, a dada altura, eu informei-vos que 84% de vocês escolheram uma verdade no formulário e na inscrição. Depois disse-lhe que eu vou levantar uma ponta solta, vou fechar esta ponta solta, vou encontrá-la e fechá-la. E a verdade é que há 16% de vocês que escolheram consequências. Eu tenho aqui quatro. Eu tinha outra coisa planeada, mas vou ser mesmo a chamar. Eu tinha aqui uma máquina fantástica para chamar, então vou mesmo fazer isso. E deixar-vos ainda mais nervosos. Eu gostava de cá chamar a Luísa Ramos, uma estudante de 18 anos na Maia, com o cartão número 129. Luísa Ramos, estás aí? Luísa, anda cá. Uma salva de palmas para a Luísa. Agora vocês estão todos a pensar, será que eu também escolhi consequências? Olá Luísa, bem-vinda. Olá. Estás? Bem, não sabias o que é que ias meter quando escreveste aquilo no teu formulário? Podemos ler o que é que escreveste no teu formulário? A mim me lembro. Não se preocupe, já te vais lembrar. Já te vais lembrar. É assim, eu vou... Queres ler primeiro? Queres ver o que é que é? Ah, ok. Ok. Vou ler. A Luísa disse... Desculpa, a Luísa. Peço desculpa. A Luísa disse... Usar um bigode falso durante um dia inteiro. Isso não vai acontecer, pois não. Só o meio-dia. A sério? Ah, eu ajudo-te. Já está. Já está. Já está. Oi, peraí. Falta aqui na metade ainda. Ah, já está. É isto mesmo. Força. Não, não, não. Põe-se agora, põe-se agora. Tu estás num grupo de pessoas, por zoom, certo? O quê? Fiquei-te bem, obrigada. Não acham? Tentei-te tirar depois. Bem, é assim, Luísa. Agora que vais voltar para o junto dos teus amigos, que fias com mais pessoas, não é? Por favor, não a deixem tirar, está bem? Não, não é. Ok, peraí, ainda cá. Ah, esta goma, peraí. Sabe o que é? Este pequenininho aqui de papel tem que sair. Que pena, não dá. É... Se preocupem. Sabes, eu tenho ali mais. Não há por se... Aí está, olha. Perfeito. Faz favor. Obrigado, Luísa. Estás lindo. Obrigada. É só o resto do dia. Até o resto do dia, está bem? Tchau. Vai, por favor, sejam os nossos polícias, está bem? E dentro do intervalo também, ok? Ok, temos mais. Temos aqui mais pessoas. Ah, que engraçado. Outra menina. Eu gostava de chamar aqui ao palco agora a Raquel Martins. Tem 23 anos. É do Porto. E tem o cartão número 299. Raquel. Ah, está aqui a vir alguém, não? Ok. Está ali, Raquel. Muito bem. Peçava de palmas para a Raquel. Olá, Raquel. Olá, Raquel. Tudo bem? Prazer. Bem-vinda. Tens aqui ao longo. Lembras-te o que é que descreveste na tua consequência? Olha, vou-te dar uma pista. Trouxeste o teu telemóvel? Ótimo. Quem é o telemóvel? Há uma palavra alemã para isto que é Schadenfreude. Não sei se vocês conhecem. Significa prazer pelo infortunio dos outros. Eu percebo isso. Olha, eu vou-te ler o que é que tinhas aqui escrito. Agora sem saber, não é? Ligar a um dos contactos do telemóvel, escolhido de forma aleatória. Já te lembras? Ela não se lembra. E dizer que a vida sem essa pessoa não faz sentido. E que nos últimos dias os sonhos têm envolvido essa pessoa. Bem, vou-te fazer assim. É o seguinte, não é preciso ser uma pessoa aleatória, mas deixes de escolher alguém. Desculpa, vais ter de escolher alguém quem vais dizer isso. É mais fácil assim. E não é por mensagem, é mesmo por telefonar. E por aí o microfone ao lado do telefone, vá. Isto está a funcionar. Ai, o telefone não é teu. Espetacular. E melhor ainda. Aleatório, vá. Aleatório. Isto é genial. Isto não podia ter se planeado, certo? Lembra-te... Eu posso dar-te a folha para lembrares o que é que vais dizer, está bem? Não. Ainda vai nos ish. Isto pode ser um amigo meu. Pode ser uma pessoa que tu conheças, uma pessoa qualquer, ok? Não precisa ser uma pessoa aleatória porque isso podia ser muito constrangedor, não é? Muito constrangedor. Também não é preciso ser assim tão de consequência, não é? Não, não é preciso ser um nome. Não, mas esqueces o nome do Newton, não é? Tinha um motor móvel ali. Queres que eu chame aqui o Newton? Estou a pensar seriamente a tomar decisões, ironicamente ou não, é um tema de uma das próximas talks. Tomar decisões. Temos uma decisão. Como é que se chama essa pessoa, já agora? Patrícia. É a Patrícia. Patrícia? Patrícia Barros. Patrícia Barros. Muito bem. Estou fora. É melhor pôr a alta voz que pôr o microfone à frente. Posso dizer que estás aqui no TEDx ao Porto, não tem mal, ok? Estás a chamar? Vou ouvir. Gostou a ouvir? Está a alta voz, está. Acho que é aqui em cima. Não está a atender a Patrícia. Está a amigos e há amigos, não é? Acho que vai para a voce Mel. Vais ter que escolher outra pessoa? Não, não. Deixa eu ver se vai para o meu... Pronto. Pronto, olha. Se faz desta vez, está bem? Uma salva de palmas. Ah, paciência. Eu tinha aqui uma pergunta. Então, como é que a Raquel se afou? Eu nunca faria isso. Ok, agora temos um rapaz. Temos o Álvaro Oliveira. Tem 16 anos. É um estudante de Braga. Anda cá, Álvaro. Já o apanharam. Anda cá, Álvaro. Então, mais uma salva de palmas para o Álvaro. Bem-vindo, Álvaro. Lembras-te... Posso chegar o microfone de perto da ponta para que eu te ouvi? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Lembras-te da consequência que descreveste? Ah... Não te preocupes, não é nada de mal, ok? Está a descansar? Eu levo. O teu coração está bem? Está, mais ou menos. Pronto. Olha, diz-me uma coisa. Tu recordas-te o que é que descreveste na consequência? Eu recordo-me mais ou menos. Vou ter que ir à frente, olha. E copy-paste-te pelo que descreveste. Não é muito difícil, não é muito mal. É mais divertido fazer as consequências. É, não é? É. Eu acho que... Isto é aquilo que se chama um cheque em branco. Conheces o conceito de cheque em branco? Sim. Olha, o conceito de cheque em branco, portanto, nós... Está em branco, podemos pôr qualquer valor lá, não é? Sim. E, portanto, nós reservarmos o direito de escolher uma consequência para o Álvaro. Não é muito mal, fica descansado. Nós só nos apareciam tolices, basicamente. E achámos que não era um palco para fazer tolices. Uma coisa, pronto, menos tolice, vá. Então é assim, a consequência é esta. A consequência é muito simples. Exceto durante as talks que vais ouvir hoje, até saís daqui deste edifício, de cada vez que alguém disser a palavra não, tu vais meter palmas. Ok. Ok? Não? Não, só uma vez. Basta uma vez. Basta uma vez, vá. Não. Não. É ou não é bonito? É. Eu disse duas vezes. Eu disse duas vezes não. Não, não é? Vá uma vez, vá. Já sofriste o suficiente? Por favor, já vi que estás com um grupo, certo? Certo. Seja um polícia, está bem? Hoje, até sairmos daqui, de cada vez que alguém disser não, ali... Não. Isto é espetacular. Oh, que és melhor, não é? Olha, de cada vez que alguém disser não, tu vais ter que meter uma palma. É giro, não é? Bate palmas então. Isso. Vai lá. Obrigado. Eu disse quatro pessoas, não disse? Faltou uma. Ok, aqui é a batota. Eu esta pessoa conheço, mas esta pessoa não sabe, não faz a mínima ideia que vem cá. Espetacular. Newton, estás tramado? Agora vamos um jogo, a ver quem diz menos vezes a palavra. Ok, então a próxima pessoa que vem cá é a Anabella Pereira. É uma empreendedora de Oliveira do Bairro e o número do badge dela é 264. E ela não pode fugir, porque eu sei que ela está cá. Vem lá, a fundo. Vem cá, Anabella. Olá, Anabella. Olá, Anabella. Olá, Anabella. Tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem. Olha, anda para o público. Fantástico. Olha, tu recordas de qual foi a consequência que tu escolheste? Recorto sim. Lembras-te de que isto está aqui? A primeira parte esquece, não é preciso. É só aqui. Eu vou ler. Como consequência, eu vou querer subir ao palco do TEDx ao Porto. Mas está cá, não é? Houve mais gente que pediu, mas a Anabella tem algo que eu acho que ela pode partilhar. Anabella, tu conheces isto? Um ou dois minutos. Verdade da consequência. Há muitas verdades na nossa vida que nos podem levar a caminhos extraordinários. Há verdades também que nos podem levar a caminhos não estão extraordinários. Alguns até vergonhosos. Mas não. A vergonha é algo que nós não devemos ter. Porque sempre que nós fazermos algo e que damos o melhor de nós, nunca devemos ter vergonha de o ter feito. Porque, mesmo não tendo sido a coisa certa, foi o melhor que nós achamos naquele preciso momento. Portanto, foi sem dúvida o nosso melhor e nunca nos devemos envergonhar por isso. Contudo, a verdade traz sempre, obviamente, uma consequência, que é isso que estamos aqui a ver hoje. A minha verdade foi ter sido ambiciosa, um pouco, quem sabe, desmedida, mas foi compensada porque o Norberto teve a generosidade de ler o meu pedido e a minha consequência é estar aqui hoje, neste palco maravilhoso, estar a olhar para vocês, estarem todos vocês a olhar para mim. Eu sinto-me incrivelmente feliz com esta consequência. muito obrigada. Eu quis dizer uma verdade. O Norberto é fofinho. Obrigado a todos e obrigado por terem jogado este jogo. e ainda não perdemos a esperança de ouvir uma chamada telefónica para uma pessoa, mas pronto, vamos ver. Aplausos Aplausos Aplausos